Exclamação Fiske. Let's learn English, guys. Exclamação Fiske. Ah, baniram o chaco. Joga certo, Narigudo. Apostei meu carro em você. Ah, ninguém mandou. Apostei a casa da minha mãe. Ganha aí, Narigudo. Não sei se vai dar não, hein, velho. Eu vou comer esse jogo. Cartes e Fiske. Não posso perder tempo sangrando. Salve, Pip. Desbanha aí. Ah tá, Leleu. Ah tá. Ah tá. Não precisava flechar, cara. Ela tá de Ignite. Ah tá. Um bec one, a scientist. Time. Ah tá. Uhuh. Ah. GG, me daram o meu Graves, acabou. Até que foi bom, o kart juntou pra me matar e eu já tava morto. Do lado. Ah, ué, do lado. Que merda, hein? Achei que eu ia trocar o ímpeto, velho. Joguei malzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente faz Barão, hein? Muito ruimzinho. Fizeram Barão. Muito ruimzinho. O cara tava Barão, mano. Matou, cai, isso acabou. Ih, flechou. Tod. Acho que o Nair não faz nada aqui não, hein? O bot dele volta rapidão. Fizava de 300 de gold, velho. Fechar a build. Boa, família. Só agradece. Mano, o Gravy está muito chiquitado, velho. O Gravy não tá dando mó dano, velho. Salvei, amigo. Não fez mais que a obrigação. Você é pro player. Que faz L. Isso é nice. Máquina de caça níquel. Ná, 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 poque. Tukum, poque. Nútu, poque. Shadow, meu poque. Sceptiu, poque. Gardevoa, poque. Blaze e quem, poque, locario. O cara levou no E, velho. Esqueci só do ronjo do tobocão. Bandeu, troca. Banei o Chaco aí. Os caras baniram o Chaco. O Ficenai e esse Leleu aí ganharam de mim no primeiro do dia. Agora boniram o meu Chaco e tomaram o meu Gravão, cara. É que é Banco do Brasil, caralho. Hashtag vem beber, caralho. Chama. Quem quiser comprar mouse, teclado, monitor, gabinete, exclamação, Red Dragon, rapaz. Cupom aí. Cupom, pv, vinte e off. Vinte por gente de desconto. Rapaziada, se quiser learning no English, to speak like me, like better, better than me, exclamação Fiske for the winner, for the Sheske. Rapaziada, que quiser o quê? Que mais? Ficenai. Banho o Chaco, eu tirei Reca.